Eu vim de um lugar onde eu tive que fazer, porra, muita coisa, não tem noção não pra estar aqui, muita coisa, pra tipo, hoje eu estar sendo referência e ter sido convidado pra falar em algum lugar, tá ligado? Onde muitas vezes eu tentei falar em um monte de lugar, não, você aqui não, não, você aqui, eu vim no tempo do YouPix, eu vim pra São Paulo, surpresa, a matéria, surpresa, um canal nordestino, E surpresa, eu falava, surpresa, 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 por que surpresa? Porque a gente nunca consegue chegar lá, mano, então quando um chega lá, aí vira incrível, tá ligado? Mas eu não queria que só eu chegasse lá, eu queria que muita gente chegasse lá, entendeu? Mas a oportunidade tá aqui, né? As coisas tão aqui, pra lá é caro, como é que eu faço você ir no Piauí se a passagem pra lá é tão cara quanto ir pra Miami? Tu quer ir pra onde? Pra Miami ou pra Terezinha? Me diz. Então tipo assim, tu vai lá e pesquisa, tá? Três contos pra tu ir pra Terezinha, tá ligado? Então tudo conspira ao desfavor, tá ligado? Tudo conspira contra. Então eu começo a botar mais peso ainda na minha história, na minha caminhada e onde eu quero chegar, que quando eu falo, eu não sei nem se eu já falei pra tu, eu acho que eu já falei pra tu. Não sei. Se tu acredita que eu quero ganhar um Oscar, eu já falei isso. Ah, e você já falou. Eu chego pra pessoa e falo assim, tu acredita que eu quero ganhar um Oscar? E a pessoa ainda pensa, eu fico, eu não tô acreditando que a pessoa... Mas você não tinha dito o Oscar, você falou um prêmio, prêmio de verdade, assim. Então eu falei assim, eu queria um prêmio, assim, pra eu levar lá pro Piauí, levar lá pra mata mais seca que tiver, e botar pra senhorinha que não sabe nem o que é isso, segurar. Eu falo, a senhora sabe o que é isso aí? E ela fala, isso, pois é, eu também não sei não, mas todo mundo corre atrás desse negócio aí. E eu peguei um e... Fica aí com a senhora aí, guarde ele aí. Pra poder, tipo assim, conectar mundos, entendeu? Porque, mano, tem um mundo onde eu vivo que é muito esquecido, mano. Muito esquecido. Ainda é, né? É, muito esquecido. Por isso que eu boto na barriga. Só ando sem camisa, então vai ler. Todo lugar, toda vez que eu for, vai olhar e vai ver. Piauí, 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 Piauí. Piauí, 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 Piauí.